E aí, fantasmas! Sejam muito bem-vindos ao Ligengar e finalmente temos data de lançamento anunciada para o novo jogo de Pokémon! Pra saber tudo sobre isso, assiste esse vídeo até o final, só que a gente já vai deixando o seu like aí embaixo, beleza? E se inscreve no canal! Eu tenho dito pra vocês todos os dias que 2021 é o ano de Pokémon! Bom, é o 25º aniversário da franquia e eu tenho certeza que muita coisa incrível vai ser anunciada ainda! Então só quem é inscrito aqui do canal, só quem é um fantasma de verdade, vai receber todas elas em primeira mão! Então abaixa um pouquinho aí a sua tela e clica nesse botãozinho vermelho de inscrever-se que é de graça, beleza? Mas enfim, chega de enrolação e vamos começar o vídeo que eu já vou mostrar pra vocês a primeira imagem que eu separei hoje, que é essa arte aqui do New Pokémon Snap! Sim, ele finalmente teve a sua data de lançamento anunciada, 30 de abril desse ano, beleza? E por essa arte aí já dá pra ver que a coisa tá bem bonitinha! Eles também revelaram um novo trailer desse jogo e pelo trailer também parece que os gráficos do New Pokémon Snap serão bem satisfatórios, bem legais, beleza? Seguindo essa linha dessa arte! Infelizmente eu não consegui mostrar pra vocês aqui nesse vídeo o novo trailer do New Pokémon Snap por conta de direitos autorais, vocês sabem que isso sempre dá problema em relação a Pokémon! Porém, eu separei algumas capturas de tela desse trailer e vou ir reagindo com vocês aqui ao vivo, porque eu tô gravando praticamente ao vivo esse vídeo com vocês, beleza? Então eu vou mostrar primeiro aqui, enquanto eu já vou me ajeitando aqui no novo enquadramento. Aqui no canto então a gente tem os protagonistas, temos protagonista menino e protagonista menina, e também com diferentes opções pra você escolher aquela que você se identificar melhor, beleza? Tem várias opções aí, pelo que eu tô contando aqui, são oito, quatro meninos e quatro meninas, fiquem à vontade pra escolher o que vocês acharem mais legal, ok? Vamos continuar então, porque agora temos uma imagem mais próxima, digamos assim, da câmera, afinal Pokémon Snap é um jogo que sempre foi focado em tirar foto dos Pokémon. Então claro que precisamos de uma câmera pra isso, e essa câmera aí aparentemente é bem tecnológica, cheia de, parece umas transparências ali, talvez um menu de touch, enfim, não sei. Não sei, mas parece bem tecnológica, vamos ver quais serão as funções que eles vão acrescentar nessa câmera pra gente jogar no New Pokémon Snap, ok? Seguindo a gente já vê que ela pode interagir com aquele carrinho no Pokémon Snap, a gente tinha uma espécie de carrinho, trilho, algo assim, um vagãozinho que nos levava pelos ecossistemas pra ir tirando foto dos Pokémon, e é aparentemente através da câmera que a gente interage com esse carrinho pra ativá-lo, inclusive, e possivelmente desligá-lo também, beleza? Em frente aí, começamos a ver os novos ecossistemas, e já já eu vou falar sobre a ambientação desse jogo, tá? Mas dá pra ver que tem muito ecossistema diferente, tem praia, tem oceano, tem selva, tem deserto, tem floresta, tem planície, tem tudo. Essa aqui aparentemente é um oceano dessa nova região que já já eu digo o nome pra vocês, então pra descobrir em que região o New Pokémon Snap vai se passar, assiste esse vídeo até o final, beleza? Vamos continuar aqui, porque agora temos aí claramente a selva com um Tukenon e um Pikpec, na imagem anterior eu não falei, mas tem uns Drifblings ali voando, talvez esteja pequeno demais pra vocês verem, mas podem acreditar em mim, aqui, Pikpec e Tukenon. Em frente, temos aqui uma cachoeira e uma pedra com um Leopard dormindo no fundo ali, eu acho que tinha, não lembro exatamente qual era o Pokémon que aparecia, mas tem alguns Pokémon aquáticos, claro, na cachoeira e aí mostrando mais um ecossistema diferente. Aqui temos o deserto que eu mencionei anteriormente, temos um Ripaldum, inclusive bem bonito o gráfico desse Ripaldum, com areia saindo dos buracos ali da sua carapaça, digamos assim, da parte das suas costas, bem legal esse design, esse visual do jogo. E aqui temos o mesmo deserto com Skorpis à noite, então teremos sim ambientação diária, noturna e diurna, diurna e noturna, tá? De dia e de noite poderemos explorar essa região nessas duas épocas do dia, ok? Continuando aqui temos um pouco mais sobre como vai ser o lance da foto, depois de tirar a foto, a foto aparece no cantinho, bem semelhante com o que acontece com a maioria dos celulares de hoje em dia, né? Você clica pra tirar uma foto, aparece uma miniatura e depois ela some rapidamente, é isso que vai acontecer também no New Pokémon Snap, beleza? Em frente aqui temos um Torte que sendo fotografado, e eu separei essa imagem pra mostrar pra vocês que assim como no Snap clássico, aqui também haverá interação dos Pokémon com alguns itens, ele tá aqui incinerando uma maçã, e como vocês devem se lembrar, pra quem jogou o Snap clássico, Alguns Pokémon só aparecem quando você arremessa algum tipo de item pra atrair esse Pokémon, parece que é isso que acontece aqui com o Torte, que talvez, enfim, essa mecânica ao que tudo indica estará de volta nesse New Pokémon Snap. Temos aqui uma batalha entre um Heracross e um Pinsir, então a gente também vai ter aí encontros múltiplos com Pokémon, coisa que também já acontecia, no Snap clássico a gente via Pikachu andando em cima de Electrold, de Articuno, enfim, sempre teve esse lance dos encontros múltiplos. Nesse caso, vamos ver se vai ter algum tipo de montaria, um Pikachu engraçadinho aparecendo por aí. Nesse exemplo aqui que eu separei, é um Pinsir com um Heracross batalhando, eles de fato são rivais históricos na franquia, então bem legal eles trazerem isso para o jogo, beleza? E aqui temos também a nossa Megânion, isso aqui é uma das coisas mais misteriosas desse novo trailer, beleza? Por quê? Porque essa Megânion parece num tamanho um pouco maior do que uma Megânion normal, e ela tem uma iluminação diferenciada. Não estou querendo dizer que é uma Dynamax Megânion, mas talvez haja encontro com alguns Pokémon especiais para a gente fotografar, talvez algum tipo de mecânica nova. Eu não acho que vai ter uma mecânica canônica nova inserida no New Pokémon Snap, tipo uma nova Mega Evolução, uma nova Dynamax, uma nova Gigantamax, nada desse tipo eu não acho que vai ter. Mas dentro do universo do New Pokémon Snap, talvez esse encontro com a Megânion seja algum tipo de encontro diferenciado, talvez um encontro mais raro em alguma hora exata do dia, não sei, estou só teorizando aqui com vocês. E por fim, eu separei mais algumas imagens aqui. Temos esse que é o Professor, e a gente já já vai falar um pouco mais sobre isso. Eu separei essa imagem porque, pra mim, foi o ponto baixo desse trailer. Eu não estou dizendo que vai ser isso, não estou afirmando, mas pelo trailer me deu a entender que não vai ter voice acting, não vai ter dublagem. Provavelmente, enquanto ele falar, vai ter ali a tarjazinha com a legenda. O que, cá entre nós, é algo que a gente já espera mesmo de Pokémon. Pokémon nunca teve nada muito elaborado em questão de voice acting. Salvo engano, acho que o Masters do celular, e mais recentemente Masters X, se eu não me engano, ele tem dublagem, eu acho. Posso estar enganado, eu nunca joguei muito esse jogo, não. Mas os jogos maiores e tal, nunca teve. Então eu acho que o New Pokémon Snap também não vai ter, o que é uma pena, mas também não é nada que fuja muito do que a gente já esperava, beleza? E aqui está a arte final, né? Que vai ser disponível 30 de abril, New Pokémon Snap pra Nintendo Switch. E a pré-venda, digamos assim, já começou. Você já pode fazer a sua pré-compra. Eu vou comprar físico, porque eu sou colecionador, mas quem quiser já ir com muita pressa comprar o seu New Pokémon Snap na pré-venda, fica à vontade, hoje começou essa pré-venda. Beleza? Mas antes da gente encerrar esse vídeo, temos mais uma coisa pra mostrar pra vocês. Deixa eu primeiro tirar todas essas imagens que eu mostrei, porque a gente tem um post no Twitter da Pokémon Company. Tá aqui, e agora eu vou ter que ir pra esse lado de cá. E eles explicam um pouco mais... Eu já fiz besteira, né? Lógico. Eles explicam um pouco mais sobre o universo, digamos assim, do New Pokémon Snap. Tá bom? Então eu separei aqui pra vocês, e eu vou ler com vocês, tentar ir traduzindo aqui, pra gente entender onde vai se passar esse New Pokémon Snap. O post inicial começa assim, ó. Em New Pokémon Snap, você irá explorar a região de Lenthal. Então é uma região totalmente nova, beleza? Que tem ilhas que possuem densas selvas, desertos vastos, enfim. Aqueles ecossistemas que a gente já falou. E lá você encontrará vários Pokémon e habitats esperando para serem estudados. E ali uma lupinha com o GIF do veículo, né? Que a gente vai utilizar justamente pra explorar toda essa região. Foi uma thread, então eles têm mais alguns posts. Você está pronto? E aí ele mostra já aquela imagem que a gente falou aqui, sobre os diferentes personagens protagonistas, pra gente poder escolher. Ele está falando aí que a gente vai poder construir o nosso fotógrafo. Por enquanto, não tem nome pra esses personagens principais de New Pokémon Snap. O que temos é essa variedade aí de customização. Não é exatamente uma customização, né? Porque acho que a customização talvez envolveria mais... Uma maior liberdade pra gente escolher características desses personagens. Mas tem aí algumas opções. Por exemplo, as roupas não me parecem que poderão ser alteradas. Então se isso for uma customização, é uma customização muito, mas muito limitada. Beleza? Então, a gente tem aqui agora um post sobre o professor. E aqui a gente vê que temos o nome do professor. O nome dele é Mirror. Espelho? Estranho, né? Professor Mirror. Então, a pedido dele, a gente vai se aventurar de ilha a ilha. Aparentemente é um arquipélago nessa região. Então, mais uma região, porque é um que é um arquipélago, assim como a Lola recentemente foi. E aí a gente vai fotografar os pokémons nos seus habitats naturais pra ajudar justamente ele na sua pesquisa. Professor Mirror. Eu não sabia. Tô descobrindo agora o nome dele. E é um nome bem curioso, né? Temos mais uma personagem aqui, ó. Rita é assistente de pesquisa justamente do professor Mirror. Então, ela vai nos ensinar sobre a região de Lenton, né? Sobre as ilhas de Lenton. E também sobre algumas coisas do professor, sobre como ele lida com a sua pesquisa e tal. Temos mais um postzinho aqui, ó. As fotos vão ser, digamos assim, avaliadas, né? Então, a gente vai ter fotos boas, fotos ruins. A gente vai ter provavelmente um lugar pra ter toda essa coleção aí. E teremos, claro, uma Pokédex pra gente rechar e completar com as fotos conforme a gente vai tirando na ilha de New Pokémon Snap. Beleza? A thread é um pouco mais longa do que eu esperava, inclusive. E aqui tem mais uma... Esse gif aqui é de uma imagem que eu não cheguei a mostrar, mas eu tinha separado inicialmente, que é o Grooke com o Pichu. E, de novo, aqui fica bem claro que o item tá sendo arremessado pra eles. E aí, por conta do item estar ali, essa maçãzinha estar ali, eles ficam mais felizinhos. E aí, provavelmente, a foto é mais bonita, né? Antes seriam dois Pokémon normais. E aí, por causa desse item, eles ficam mais felizinhos. E aí, a foto provavelmente vai ser avaliada de uma melhor forma pelo professor. Eles estão dizendo, inclusive, aqui que tem essas frutas encontradas em Lenton. Que vão ajudar a prender a atenção dos Pokémon pra gente conseguir a nossa foto perfeita. Beleza? Ó, essa aqui é um gif justamente do Meganium. E aqui ele fala justamente do fenômeno Ilumina. Que é um fenômeno único dessa região. Eu tava falando sobre isso nesse vídeo e eu não tinha lido isso ainda. Então, de fato, é um fenômeno, é uma mecânica exclusiva de New Pokémon Snap. Não é nada a princípio canônico. Então, vamos ver o que vai ser exatamente em relação a esse fenômeno. Se, como eu teorizei sobre encontros em horas específicas do dia. Se vai ter algo ainda mais diferente do que isso. Talvez formas diferentes. Enfim, o nome do fenômeno é Ilumina. Ou Ilumina. Não sei como é que a gente pronuncia exatamente. Beleza? E ele fala aqui, inclusive, que a vegetação de Lenton tem algumas coisas que podem ser vistas brilhando e tal. Justamente por isso essa Meganium tá com esse brilho diferenciado. E é isso. O último post é justamente com o gif do lançamento aí no dia 30 de abril. Beleza? Essa foi a thread que a Pokémon Company fez lá no Twitter deles. Eu vou tirar o celular daqui pra gente poder encerrar o vídeo em tela cheia. Beleza? Então é isso, fantasmas. New Pokémon Snap chega ao Nintendo Switch no dia 30 de abril. Se alguma informação ficou faltando nesse vídeo, eu tive que gravar na pressa. Eu vou acrescentando ou no meu Twitter, ou no Instagram, ou até no comentário fixado desse vídeo mesmo. Beleza? Então me siga em todas as redes sociais pra ficar atento e bem informado sobre todas as novidades do mundo Pokémon. Se inscreva, como eu já disse, esse é o ano de Pokémon 2021. Vai ter muita coisa incrível. Então se você não for inscrito no Ligengar, você vai perder. Eu tô avisando, hein? E quem avisa é amigo é. Se inscreve aí, deixa o seu like, segue a gente nas redes sociais. E é isso. Espero que vocês tenham gostado, porque eu tô bem animado pra New Pokémon Snap. É um spin-off, eu sei, mas é um spin-off que eu sempre gostei de jogar desde o 64. Muito obrigado por tudo, fantasmas! Pela força e sempre, e até a próxima. Deixa eu fechar o vídeo aqui.